Brasília recebeu no sábado passado o evento Garota VIP com Wesley Safadão. Ele que está estourado em todo o país recebeu a nossa equipe no camarim para bater um papo respondendo perguntas enviadas pelos nossos telespectadores através das nossas redes sociais. O programa Inside agora vai bater um papo muito descontraído com Safadão. É, Wesley Safadão. Mais uma vez aqui em Brasília, sucesso absoluto. Mais uma vez, mais uma vez, muito feliz. É o primeiro Garota VIP do ano de 2017, o primeiro Garota VIP que a gente faz aqui em Brasília. A gente não teve oportunidade ainda, fizemos já White, fizemos no Sunset, fizemos sempre festas maravilhosas. Não tem como também não falar do nosso DVD de agosto em 2015, que foi um grande divisor de águas. Então eu acho que a gente pode dizer assim, que Brasília, a gente conseguiu criar uma história muito bacana aqui na cidade, muito especial mesmo. Pergunta de alguns telespectadores, a Adel Dornas, o Safadão, já sofreu muito por amor? Ih, rapaz, tem gente que sofre mais, mas graças a Deus não. O lindo dá volta, se olha eu por cima, continuo apaixonado. Rayara Mendes, quantos shows você faz por mês? Assim, a agenda sempre é muito corrida, né? Então dá sempre no mínimo 18, no mínimo 18 por mês, 18, 20, 21, 22, sei lá. É sempre nessa área. Francisco Paraíso, você prefere uma garota safada ou uma mina de fé? Ah, cara, uma mina de fé, mas que na hora, a hora que ela se transforma em uma hora de safada. Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar. WS em Miami Beach, já tá na boca do Brasil inteiro e até do mundo, todo mundo descendo pra Miami. Ô cara, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo, assim, com o projeto, tudo que tá acontecendo, a forma como tudo tá sendo preparado pro nosso público. Eu acho que uma das maiores preocupações é a gente conseguir transmitir a mensagem pra quem não foi. Mas quando o projeto estiver pronto, o DVD estiver na rua aí, que as pessoas possam se divertir da mesma forma, lógico, não como que as pessoas foram, que quem for não vai se arrepender, pode ter certeza disso. A gente sempre fica tentando fazer algo diferente, em algum lugar, formatos, pra que a gente possa agregar sempre, cada vez mais, uma imagem positiva, agregar valores à nossa imagem. Então, assim, o DVD de Miami Beach vai ser mais um grande passo. Pra gente encerrar, qualquer música pra galera que tá em casa, que te curte de montão. Vai, safadão! A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixar que sofrendo eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava. Beijo, galera! No próximo sábado, tem entrevista com a dupla Zé Neto e Cristiano do hit Seu Polícia. Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. E agora vamos de agenda cultural com diversas opções para você se divertir aqui na cidade. Hoje tem o super show Vila Tim, com a presença de Maressa Fernanda, Júlia Simoura, Lucas Moura e Bia Jordão, da novela Cúmplices de um Resgate. O espetáculo tem duração de duas horas e acontece a partir das 16 horas no centro de convenções Ulisses Guimarães. Mais informações pelo Instagram, arroba Vila Tim Brasília. Ele é um dos humoristas mais completos do país e faz imitações que fazem muito sucesso, como Silvio Santos, Dercy Gonçalves e Gabi Herpes. Eu estou falando do Eliton Muniz, o Ceará, que apresenta hoje em Brasília o espetáculo Ceará Dando as Caras. O comediante entretém o público com seus personagens, fala de assuntos atuais e imita cantores como Maria Betânia. E olha só quem convida você para esse show de humor. Alô Brasília, eu sou o Eliton Muniz, o Ceará. E dia 11 de fevereiro, às 21 horas, eu estarei aí no centro de convenções Ulisses Guimarães com o meu novo show, Ceará Dando as Caras. Não perde não, espero por vocês, tá bom? Ha, ha, aguardem. Por quê? Ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso. E hoje tem um dos blocos mais esperados pelos brasileenses, o Sovaco da Asa. Já está acontecendo para as crianças, mas os adultos já podem ir aproveitar a festa. A concentração acontece em Frente a Funarte, no Eixo Monumental. Hoje e amanhã tem musical Beatles para Crianças, eleito o melhor espetáculo infantil de 2016. Em cartaz no Teatro da Unipe, a partir das 15 horas. Ingressos custam R$ 50,00 a meia entrada. Que vontade de te ter, garota. Sabe o hit do verão, Deu Onda? O pai te ama. Hoje tem show com o MCG 15, cantor dessa música. O pré-carnaval acontece a partir das 22 horas, no Net Live Brasília. O pai te ama. O pai te ama. Outro grande pré-carnaval é o bloco Se Beber Não Case. A festa acontece amanhã, a partir das 16 horas, na Orla do Lago. Atrações? Serjão Lourosa, Carnavalha e Banda Eva. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu. Do nada sumiu. E vamos encerrar a nossa agenda cultural te dando uma ótima notícia. Nos dias 24 a 28 de fevereiro, acontece o Carnaval no Parque. Atrações como Saulo Fernandes, Aviões do Forró, MC Livinho, Simone Simari, Matheus e Cauã fazem parte dessa festa que acontece no Parque da Cidade. Agora sabe o que é melhor? A partir desta segunda, você confere no Instagram do programa Inside SBT uma promoção que te leva para curtir o show da dupla Matheus e Cauã. Então fique atento, hein? Participe! Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site sbtbrasilia.com.br Feito pra você! E não perca o SBT Brasília de segunda a sexta às 12h30. O Jornal SBT Brasília às 19h20 e o Jornal de Sábado às 12h30. Banco de Brasília entrega kits com material escolar aos colaboradores do banco. Essa é mais uma ação do BRB Solidário. Saiba mais agora no quadro Momento da Economia. É um programa que nos enche de orgulho. Os empregados do banco doam recursos, compram os kits material escolar para distribuir aos nossos colaboradores. Esse ano foi distribuído mais de 800 kits. Então é o quinto ano da ação de entrega material escolar dentro do programa BRB Solidário. É um programa muito importante para a educação, promover a educação de jovens e de colaboradores, de filhos de colaboradores do BRB. Esse ano a gente está vendo aí as pesquisas de material escolar, como as coisas subiram o preço. E a gente entende então essa dificuldade que é esse sacrifício para um pai que tem um, dois, três filhos, gastar aí 30, 50, 70 reais. Então é uma maneira da gente valorizar a educação, da gente dar esse apoio, esse suporte que permite um pai, uma mãe preocupar com as outras despesas da casa e dedicar uma atenção especial àquele filho, um caderno, um lápis de couro, uma borracha que para eles tem tanto significado e faz tanta diferença no orçamento, no dia a dia. É uma ação do BRB, de responsabilidade social, aonde a gente entende que valorizar a educação faz parte do nosso papel social. E a solidariedade, ela é sempre uma conta onde um mais um não é dois, ele é muito mais. Porque existe o carinho, existe a atenção, existe o respeito que a gente tem com esses colaboradores que nos ajudam no dia a dia e que merecem o nosso respeito e a nossa atenção e isso é muito válido. A gente tem certeza que esse ano vai ser novamente um ano de muitas campanhas sociais, de muitos agraciamentos para essas pessoas que nos ajudam, que precisam em todos os nossos projetos do BRB Solidário. O BRB nos ajuda a todo início de ano letivo com esses materiais que já é uma grande ajuda, porque diminui um pouco os nossos gastos. Esses, por exemplo, vão servir para meus dois filhos e para minha neta. Nilda, me conta, hoje você recebeu o seu kit aqui para as suas filhas, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Para mim é um momento maravilhoso. Esse kit é para Larissa Liberia e Priscila Liberia. Para mim é muito especial esse kit e vai ficar na lembrança para o resto da vida, porque tudo que é entregado de coração é bem-vindo, né? É honrado, para nós é honrado. O meu beijo de hoje vai para a Maria Miranda e a Keila Manoela, que sempre acompanham a gente aqui no Inside. Super beijo para vocês, meninas! Já acessou o site do programa? Moderno, dinâmico, para você não perder nada do que acontece no Inside. Tem os programas já exibidos na TV, notícias, bastidores e um blog super bacana. Acesse agora mesmo o programainside.com O Inside de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você também pode rever os nossos programas pelo nosso site programainside.com e o nosso canal do YouTube. Eu te espero no próximo sábado, a uma da tarde, aqui no SBT Brasília. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho